E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Da colori e paga de playboy, tá esquisito meu mano esse look, tá achando que a 2016 virou Jayalook, vai tomar no cu e vai voltar pra casa de... Tá ligado. Então vamo. RimaSolo3,2,1 Eu que sou o Jayalook ou sou incompetente? Não, pro o filhote de pombo na minha frente. Vamo, sabe que você é um escrofo, filhote de pombo, só caga em cabeça dos outros, não faz nada de bom na sua autoestima. Por isso, que hoje, você não tem disciplina, ficou desanimado 30 segundos na autoestima. Não sabe fazer mais do que doar cima, aí não tem como, você não tem construção, só sabe zoar a aparência do irmão. O olho é falso sim, e você percebeu, só que eu orgulho, porque ele é falso mas é meu. Você é um escrofo novo, e um agulho Johnny, vou explicar de novo. Agora eu vou rimando e eu to na frente do povo, que eu vendi no ferro velho pra comprar meu ouro novo. RimaSolo3,2,1 Esse aqui é o Johnny, vou explicar para vocês. Tudo que você já faz, o Orochi já fez. Aquilo que você faz, o 90 já fez. Não é MC, é um CD MP3. Meu mano, você só tá reproduzindo. Percebo na batalha, você não tá evoluindo. Aí meu mano, improvisada. A sua cara é pra fora, até agora eu não falei nada. Meu mano, eu tenho talento. Alguém explica pro Johnny que minha cara é feia, mas não é pra dentro. Mano, eu vou bater em você. Há anos dizem que isso é feio e você vai se fuder. Por isso, meu mano, você não veio. Meu mérito em anos é a punchline. O seu é só ser feio. O meu mérito não é só ser feio. O seu é assustar os alunos na hora do recreio. Ô mano, você tá pangando os dentes tortos. Tenho o bafo que até os dentes tá esquivando. E aí? Mas você tá ligado que eu sou Johnny MC? Mas você sabe que me arremate a rada. Se fosse brabão, pagava latim, pagava a conta de casa. Não, não, mas eu tô aí falsificado. Você tá ligado? Você sai amassado. Ae, meu mano, sabe que eu sou inteligente? Foi vender latim? Então por que você não vendeu só corrente, cara? Não vendeu latim? Terceiro rodo, eu tô doido. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O que importa é o motivo do sorriso. Você vai entender qual que é a fita e é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero, eu vou achar bonito. O que eu entendi foi a do bagulho, eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir e todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo, meu mano. O barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer uma luz. Mas só que foi você aí, virou a trevas. Achei legal uma trevas, porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo. É isso mesmo, eu vou te batendo. Eu vou te mostrando que meu filho está de vagabundo. Você quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, você tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido. Pelo respeito, groin. Meu mano, seja sagaz. Você quer realmente ganhar do rei do tanque? Então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue. De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street. Da hora, essa rima foi meio chata, meio repetitiva, mas é legal. Liga pra Main Street pra ver se o Orochi te contrata. Não tá fudido, meu mano, cê é o pior. Eu não copiei o Orochi. Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. É, fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza culpar o do Orochi é você. Pra você que fala pra ele pra poder ganhar batalha, fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números de nacional que é zero a zero. Aí você vai empatar comigo. Ae, família. Sinceramente, menino, eu te acho babaca. Sabe que com sua rima você não me ataca. Cê veio com cigarro, só que cê não contra-ataca. Espero que você não traga sua rima fraca. Sabe, pode ter certeza que você dá falha. Algo no pulmão é a pior coisa que vai acontecer. Pior do que essa batalha com o Kunt. Sabe que você não vai avante. Por isso que você é irrelevante. Hoje li-li vai sorrer. Li-li-li-li trouxe sangue. É por isso que agora cê perde meu corpo. Faz isso, você vai ser muito bem. Hipicamp é o meu compromisso. Você fala que não. Você fala que não. Contra o Kunt ou o Brunão. Não importa a personalidade. Hoje o seu crânio para no chão. Esse solzinho é uma velha. Eu por isso te falo que cê tá sem sorte. Eu não trago um cigarro pro mão. Hoje eu vim só pra traga sua morte. Cê não tá entendendo nessa fita. Eu te explico que é sem suporte. Kunt não é mais o rei da aldeia. Cê já perdeu para o rei lá da Norte. Tá achando que sua rima é piasco. Cê acha mesmo que cê rima muito. Só que pra mim você tá no fracasso. Até porque eu te explico agora. Como que a minha linha é show. Kunt você tá ultrapassado. Eu prefiro Alivis que no Whiskey Flow. Tá ligado que eu te humilho. Sai da batalha moleque. Já tá na hora de você fazer filho. Até porque eu te roubo. Sabe por que no Marte nós conduz? É melhor você fazer filho. Porque na sua rima cê não reproduz. Rimas em 3, 2, 1. Rimas! Ei ei. Vou te provando como que cê é menino. Por isso agora falei de cê fazer um filho. Aqui o cê ganhou fazendo o seu improviso. Mas eu sou aqui o lutador. Aqui nem filme do Tarantino. Rimas! Cê achou no que você tapar? Que sua língua é fiada logo que vai me cortar? Pelo contrário não. Se adianta. Cigarro não me mata. Se procura com a lírica na garganta. Rimas! Você não tá adiantando. Quase comi cabelo. Ele tá atrapalhando. A diferença agora vou tá te explicando. Daqui a pouco é seu corpo que a Lili tá mastigando. Rimas em 3, 2, 1. Rimas! É achar que é pesada. Leve igual uma pluma. Sinceramente. Rima aqui cê não apruma. Perdi pro rei da norte. Então assuma. Ele é o rei da norte. Cê é rainha de porra nenhuma. Só ganhou do cante. Dizendo o nome dos outros. Sinceramente pereceu. Cita o nome dos outros. Já que não vale de nada o seu. E diz que não sei quem. Sinceramente. Você acha que manda bem? Sinceramente. Você é um moleque. Claro que eu faço filho. Mas ultrassom eu deixo pra minhas treques. Ae. Aprendi que sei inteligência. Cê sabe que eu faço rima. Faço minha cadência. Já era. Vamos pro terceiro. Bora. Ei 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 ei. Um abraço bora. Um. Três. Dois. Um. Trima. Três. Dois. Um. Ei ei ei. Pegou na track cê tá ligado. Agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo mas não sigo dos outros. Prefiro o meu. Essa caçada aqui cê tá ligado. Por isso agora te explico no fim Você citar outros MC não vai fazer a Lili diminuir Ah, tá travando demais, esse é seu fim Eu podia te dar essa noite inteira Que não ia ganhar de mim Não tem aí, eu sou dono Foda-se o tempo, pode me chamar de crono Tá gritando demais, tá emocionado Isso só prova o quanto você é um moleque mimado Por isso que agora você paga de coitado Estupro feito, igual galo sai de braço quebrado Eu tô emocionado mesmo quando eu faço frio Tô no apetite, tenho que admitir Sou técnico igual o Tite É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili Agora só que isso é mentira Até porque se você spankasse e não era filho, você teria uma filha Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras Por desmerecer uma mulher, você tem ontem e depois você paga com karma Mas eu tenho um filho e uma filha O Kanti persua, sabe muito bem que o Kanti vem e rima embaixo de lua Tenho um filho e uma filha Trini de Tyler, Kanti te zoa A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua É, isso que ele diz Falando no proceder, eles mandaram o Gugu e Gagá Queria rimar até melhor que você A diferença é que eu te mostro Na rima você não tem potencial, é instrumental Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval Só que eu tenho vários Que a gente gira da trilha Inclusive você citou uma mina que era Levinsky Sabe que agora nesse assunto da batalha eu boto pilha Você falou que ela era foda Adivinha, ela é minha filha Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima, sou o HDK